A gente está aqui na barragem de Jati, olha o tamanho do reservatório. Então daqui as águas partem pelo cinturão das águas do Ceará até a região metropolitana do Fortaleza, enchendo, abastecendo o açude do Castanhão. E aqui por esse outro lado, as águas seguem para o seu destino final. Elas avançam pelo Ceará até o reservatório de Caixara na Paraíba, onde elas desembocam no rio Piranhas Assu, que chega até o Rio Grande do Norte. Depois de mais de 16 anos do contrato original, essa obra aqui finalmente foi concluída e ela que faz o sertão virar mar. É água para consumo humano, é água para as crianças brincarem, é água para fazer comida, é água para plantio, para fruticultura, para irrigação, para instalação de indústria. É água para empurrar o Brasil para frente. Ninguém vai ficar para trás.